Nova Estrada Mas a expedição por ali enveredava na quadra mais imprópria e tinha que caminhar de arranco, sob temperatura altíssima que esgotava os soldados e não os ensolava à mercê da secura extrema dos ares até o ponto prefixado, onde a existência de uma cacimba facultaria a alta. A travessia foi penosamente feita. O terreno inconsistente e móvel fugia sob os passos dos caminhantes. Remorava a tração das carretas, absorvendo as rodas até ao meio dos raios. Opunha salteadamente flexíveis barreiras de espinheirais que era forçoso destramar a facão e reduplicava no reverberar intenso das areias a adustão da canícula. De sorte que, ao chegar à tarde, a Serra Branca, a tropa estava exausta, exausta e sequiosa, caminhara oito horas sem parar em pleno arder do sol bravil do verão. Mas, para a sede naturável, que resulta da quase completa depleção das veias esgotadas pelo suor, encontraram-se ali, na profundura de uma cava, alguns litros d'água. Fora previsto o transe, como vimos. Procurou-se cravar o tubo da bomba artesiana. A operação, porém, e os seus efeitos eram impacientemente aguardados, resultou inútil, era inexequível. Ao invés de um batistacas que facilitasse a penetração da sonda, haviam conduzido o aparelho de função inteiramente oposta, um macaco de levantar pesos. Ante o singularíssimo contratempo, só havia alvitrar-se a partida imediata, malgrado a distância percorrida para o sítio do Rosário, seis léguas mais longe. A tropa combalida abalou a tarde. À noite, colheu-a na marcha, feita ao brilho das estrelas, varando pelas veredas rendilhadas de espinho. Calcula-se o que foi essa jornada de oito ou dez léguas sem folga. Mil e tantos homens penetrando quase em cambaleios, torturados de sede, acurvados sob as armas, em pleno território inimigo. O tropear soturno das fileiras, o estrépido dos reparos e carretas, os tinidos das armas, esbatiam-se na calada do ermo. E naquela assonância ilhada no silêncio, se afogavam, imperceptíveis, estalidos nas macegas. Ladeavam a tropa, em rastejamentos aurela dos desvios, os espias dos jagunços. Ninguém cuidava neles. Abatidos de um dia inteiro de viagem, os expedicionários, deslumbrados da luta, iam sob o anelo exclusivo dos pousos apetecidos. Seguiam imprudentemente, de todo entregues ao tino e lealdade dos guias. Mas, afinal, pararam. Em plena estrada, alguns estropiados perdiam-se distanciados à retaguarda, e os mais robustos, mesmo a custo, caminhavam. Foi uma alta, breve, ilusório descanso. Praças caídas ao longe dos caminhos, oficiais dormindo, os que dormiam, com as rédeas dos cavalos enleadas aos punhos. Irreatada a marcha, na antemanhã seguinte, reconheceram que estavam na zona perigosa. Cinzas de fogueiras a cada passo, encontradas, e algumas ainda mornas. Restos de repastos, em que eram pré-excelente vi toalhas jabutis assados, e quartos de cabrito. Rastros frescos na areia, entranhando-se tortuosamente nas caatingas, diziam que os sertanejos ali tinham estado, e passado também a noite, rodeando-os, invisíveis nas rondas cautelosas. Na porteira velha, a vanguarda parece mesmo a vê-los surpreendido, surpreendido, ocasionando precipite debandada. Ficaram junto à fogueira uma pistola de dois canos e um ferrão de vaqueiro. O rosário foi alcançado antes do meio-dia, ao tempo que caía violento e transitório aguaceiro, como soa em sobreviver durante aquela quadra nos sertões. Aquele sítio, destinado a celebrizar no correr da campanha, era o que eram os demais das cercanias. Uma ou duas casas pequenas de telhavã sem soalho, ladeadas de uma cerca de achas ou paus roliços, fronteando um terreno limpo com algumas árvores franzinas e tendo pouco distante a cacimba ou a poeira que determinou a escolha do local. A expedição ali campou. Estava no âmago do território inimigo. E ao que se figurava, invadiram-na pela primeira vez as apreensões da guerra. Dilo, incidente expressivo. No dia 1º de março, precisamente na hora em que outra chuva passageira e forte caía sobre a tropa desabrigada, Estrugiram as notas de um alarma. O inimigo certo aproveitara o ensejo para sobressaltar os invasores, ligando-se ao furor dos elementos e surgindo naquele chuveiro de improviso, armas disparadas no fragor da trovoada que abalava a altura.